Oi Amauri, hoje estou aqui para mostrar um novo tratamento para os cabelos, o Marocan Oil. Você não entendeu? Então anota aí. O Marocan Oil é uma nova hidratação que promete fazer maravilhas nos seus cabelos. E ninguém melhor para falar do que isso, do que Marco Antônio de Biage. O Marco Antônio é o cabeleireiro de todas as celebridades, responsável pelas principais capas de revistas e campanhas. Que mulher que nunca sonhou em cortar ou cuidar dos cabelos com o Marco Antônio. Mas hoje nós vamos falar dessa hidratação nova, né? Como que é essa hidratação? Muito bom. Oi Amauri, tudo bem? Bom Carol, é o seguinte, é uma febre verdadeira, se tornou objeto de desejo, né? Das Uptown Girls lá, das meninas ricas de Nova York e logo tomou conta de Hollywood. É uma febre verdadeira, né? Proveniente do óleo de argã, que é de uma árvore que produz um nós, de Israel, embora o nome seja marroquino. E é uma mega hiper hidratação, ela tem um poder muito grande de hidratar profundamente os fios. E ela é a primeira hidratação no planeta, além desse poder muito grande, né? É de Moisturizing. Você pode usar em quem tem cabelo fino, em quem tem cabelo com a raiz oleosa. É uma coisa única. Então a gente começa lavando, aí a gente tira o excesso da água, aplica uma quantidade generosa do Moroccan Oil. Logo em seguida, o cabelo vai para o Micromist, 10 minutos apenas, por ser potencializado em 100 vezes mais. Aí a gente faz uma escova com o óleo de argã puro, né? Duas, três, quatro gotinhas e o cabelo fica selado. Essa hidratação dura 20 lavagens, no mínimo. Marco, mas que cabelo lindo e sedoso. Tá maravilhoso. O cabelo fica uma seda. Olha que flow, com balanço. E o brilho, né? O brilho e dura, no mínimo, 20 lavagens, Carol. Vocês gostaram? Eu amei. Fica aí a dica para ter um cabelo de estrela. Moroccan Oil.